Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball. O seguinte, eu pedi a gente trocar uma ideia sobre os jogos que não estão valendo muita coisa nesse final de Brasileirão, tá? Então em vez de a gente fazer uma análise mais completa, a gente vai passar jogo a jogo desses que não estão valendo tanto agora e apontando pra vocês quem é favorito ou não no duelo, tá? Entre Inter e Botafogo, o que o Botafogo tá lutando ainda nesse fato? Ou pra subir pra Libertadores de maneira direta, ou pra brigar ali junto com o Red Bull Bragantino por exemplo, que estará no vídeo do pessoal do rebaixamento, né? Pra brigar diretamente se ele vai ficar na quinta. Então não é uma briga direta pelo tipo. Nesse cenário, por estilo, você teria até o Botafogo como favorito. Por mando de campo, você tem o Inter como favorito, tá? Há uma grande vantagem? Não, uma ligeira vantagem, mas ela apende pro Inter. O Inter tem critérios, principalmente na parte ofensiva, bem melhores que o Botafogo. Nesse momento, levando em consideração o mando de campo, isso tende a pesar em favor da equipe do Internacional, tá? Jogo apertado, não tende a ser um jogo de muitos gols nesse sentido, mas tende a ser um jogo onde ou empate ou uma vitória do mandante, tá? Já Coritiba e Corinthians, você tem ali por estilo uma vantagem do Corinthians, por mando de campo e empate técnico, 48 a 47. O Corinthians vai melhor nas ações de bloqueio e de conversão, e o Curitiba vai melhor no restante. O detalhe é que as duas equipes não vão bem, em termos gerais. Entre elas, o Curitiba vai melhor, tá? Nesses critérios que a gente tá colocando. Mas, no total, são duas equipes que, o Curitiba jogando em casa e o Corinthians jogando fora, são equipes mais fracas, de fato. Então, fica um jogo em aberto com um ligeiro favoritismo do Corinthians, pegar uma média ali entre as notas, tá? Então, esse ligeiro favoritismo do Corinthians tende a acontecer principalmente se o Corinthians inaugurar o placar. Mas a tendência aí é de um jogo também mais morno, a equipe mais classificada pra sul-americana e o Curitiba já debaixado, a tendência é do jogo mais morno. E aí, há uma possível vitória do Corinthians também, não seria nenhum, bateou a vitória do Corinthians, não seria nenhum problema, apontar uma pra ele, tá? Já em relação a Fluminense e Grêmio, Fluminense tem vantagem nos dois critérios, tanto pelo estilo quanto pelo mando, Fluminense é favorito. A Fluminense leva todas as setinhas pro seu lado, o detalhe é que a gente não sabe que é o Fluminense que vai entrar. Pode ter um Fluminense se despedindo do Maracanã ou da sua torcida indo pro Mundial, que aí pode ser que o Fernando Diniz queira colocar a equipe titular, ou um Fluminense completamente reserva. E aí um Fluminense completamente reserva, os critérios que estão aí não servem pra análise, basicamente porque nesses pontos a gente tá analisando o histórico da campanha, como vai entrar uma equipe completamente reserva, há uma tendência de uma mudança, mesmo que ligeira de comportamento da equipe como um todo. E nesses pontos, Fluminense ainda é favorito, tá? Então, partindo pelo histórico, mudando um pouco essa questão, Fluminense favorito contra o Grêmio, tá? Cuiabá e Atlético Paranaense, uma tendência de empate nos dois casos, sendo que uma pende pra um lado, a outra pende pro outro, né? Por estilo, há uma tendência de empate, mas pende um pouco mais pro lado do Atlético Paranaense, formando a uma tendência de empate, mas pende um pouco mais pro lado do Cuiabá, ou seja, provável empate sem uma grande perspectiva de gols entre as duas equipes. Tende a ser um jogo de conversões parecidas, então assim, Cuiabá fez 1x0, a tendência que o Atlético vai empatar, e as coisas caminhem dessa forma. Também são duas equipes que já encerraram o Brasileirão pra elas, tá? Já esse confronto, então, assim, Goiás e América é um confronto onde o Goiás é franco favorito contra o América, o Goiás jogando em casa, a América jogando fora, mas é um confronto que também não modifica muita coisa na tabela do Brasileirão. Você tem esse cenário onde o Goiás tende a vencer o jogo, tende a fazer mais do que o adversário vai melhor ao longo da construção do que o América, mas no final das contas é um jogo muito provável aí que vocês não estejam prestando tanta atenção, porque já não vale mais nada dentro. Terão nem classificação em si, ou possível saída da zona de rebaixamento, é um jogo mais tranquilo, então é uma tendência de se manter o que teve no histórico, e aí pende pro lado do Goiás. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou curta, comente e compartilhe esse vídeo com massa para o seu vídeo. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, e valeu. Próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho